Breenha, bem-vindo mais uma vez aqui ao Bajer Difusora. O que acontece? O pessoal tem preconceito? Eu não sei qual é a... eu tento entender isso. A história universal, ela hoje é um... ainda é bastante desconhecida para todo mundo. Os poucos que a conhecem não a revelaram ainda para o mundo. Ou seja, a história universal, ela... Toda ela, todos os povos, eles tratam esses assuntos. Alguma civilização antiga que antecedeu, por exemplo, os egípcios, antecedeu os sumerianos, antecedeu os gregos também, os etruscos. Pelos detalhes arqueológicos, essa civilização antiga que antecedeu todas as outras, todos os impérios, era mais avançada. Ou seja, como isso aconteceu? Como a gente foi perdendo as informações, perdendo o contato com essa informação, com essa pátria-mãe, digamos assim, né? Bem, e aí foi... se perdeu completamente esse vínculo. Mas, todos os povos antigos citam esses dois aspectos. Uma grande civilização antiga, avançadíssima... não tinha celular, claro, né? Mas era um outro tipo de avanço, era um avanço até mais interessante do que o nosso, né? E não era um avanço tecnológico, era um avanço mais de como viver bem, entendeu? Uma coisa mais humanizada, menos, digamos assim, problemática, como a nossa sociedade se tornou isso, exatamente. Era mais calmo, era mais tranquilo, né? Era mais voltada para a humanidade, realmente. E hoje eu trouxe aqui um livro, né, do... Basta para a câmera aí, né? Olha que bacana. Esse livro aqui, eu fico impressionado, é como todos os... os cursos de história... É o que é o Dânico? Isso, eu fico impressionado como todos os cursos de história, praticamente do mundo todo, do Brasil, expurgaram esses livros que falam dessas civilizações antigas. expurgaram e não tem biblioteca nenhuma. Esse aqui, gente, eu peguei, eu ganhei, herdei... Fala o nome do livro. Do Travassos Furtado. O pessoal que está no YouTube e está vendo, vai ver, mas aí o nome do livro. Isso aqui eu ganhei do Travassos Furtado. O dia em que os deuses chegaram. Ou seja, a gente estava meio perdido aqui na Terra e de repente chegou alguém que organizou a nossa vida. Sabe por que dá polêmica? Porque eles só mexem com religião. Isso. E isso é um assunto polêmico. Exatamente. Uma hora dessa, a gente não vai parar para colocar isso aqui na pauta. Hoje a gente vai fazer um spoilerzinho da história. Isso, exatamente. E aqui ele vem com uma data aqui, ó. Uma data que é a principal, a primeira data registrada no calendário maia. Que é 11 de agosto de 3.114 antes de Cristo. Os maias destacaram tanto essa data, que é o seguinte, é o início do calendário deles. E o calendário deles é um calendário complexo. O primeiro dia do calendário deles é isso. O calendário deles não é um calendário nosso que só dura um ano. O calendário deles foi compilado para 25 mil anos. Cinco períodos de 5 mil anos. E aí ele é retornável. Ou seja, ele começa o ciclo todo novamente, esse grande ciclo de 5 mil anos. De 25 mil anos, quer dizer. Então, é um calendário que pode ser usado todos os dias do ano, mas que pode, não precisa você mudar o calendário de um ano para o outro. Você já tem um calendário permanente que vai fazer todas as... Isso que estamos falando de 3 mil, mais de 3 mil anos atrás. Isso, isso. Gente, nós estamos em 2021 e ele está falando de... Então, só isso, se a gente somar, já são mais de 5 mil anos de história. Então, o calendário, se eu entendi, já o primeiro ciclo de 5 mil e alguma coisa já foi. Isso, exatamente. E o último ciclo terminou foi em 2012. E por isso ficou aquela confusão. Ou seja, como não aconteceu muita coisa interessante, porque quando tem uma data assim muito forte, o pessoal imagina logo o fim de mundo. Mas não era isso, era apenas o final de um grande ciclo cósmico e o início de um outro ciclo cósmico em dezembro de 2012. E aí, como não aconteceu nada catastrófico, os maestros ficaram completamente desacreditados. Como se eles não soubessem nada de astronomia, não soubessem nada de história, não soubessem nada do que aconteceu. Então, existe uma... como se fosse uma campanha de desacreditar esses caras. É verdade. Está certo? E eles realmente foram muito sofisticados. A primeira coisa que vem aqui, rodas, rodas e mais rodas. Eu não sei quem foi que inventou que o povo maia não tinha roda, não usava roda. Eles inventaram até o basquete. O basquete deles era diferente, com uma cesta de... uma roda de pedra assim, pendurada, né? E eles tinham que botar uma bola lá sem poder usar as mãos, né? E aí competiam uma tribo contra a outra nesse jogo, nessas Olimpíadas, né? Ah, exatamente. Eu vi alguma coisa, desenho desse esporte. Seria um basquete primitivo. Exatamente. Então, eles eram muito avançados, né? E tudo isso, Robson, foi esquecido, né? Foi esquecido. E hoje já se sabe o seguinte, já se desconfia que realmente uma grande civilização mundial, um império mundial relativamente avançado em muitos aspectos em relação ao nosso dia de hoje, mas que era concentrado em algum lugar, né? Existia uma capital em algum local e esse grande império era mundial. E os maias conseguem, digamos, representar um pouco isso, essa cultura perdida. E aqui, só para você ter uma ideia, eles contavam os dias em... Eles contavam em dias no calendário deles. E aí tem... aqui tem tudo deles, né? Aí tem uma... tem uma unidade aqui, um Kalabtum, que significa... que conta 57 milhões de dias. E para quem se impressiona com isso, ele mais adiante diz, ó, mas existe um período no calendário na astronomia maia, que é um período de 23... aqui não anda nem para ver... mil, milhão... é... mil, milhão, bilhão... 23 bilhões e 40 milhões de dias. A gente fica impressionado, poxa, o que os maias queriam dizer com isso? Por que que eles registraram esses intervalos tão, digamos assim, compreensíveis para o nosso tempo, né? E uma outra curiosidade, é o único povo na Terra que tem dois calendários. Eles têm um calendário para a Terra, e eles têm um calendário que é perfeitamente ajustado para um local no nosso sistema solar, onde havia um planeta e não existe mais, que é o cinturão de asteroides. Existe um planetóide lá chamado Vesta, chamado Ceres, na verdade, né? E... a órbita e todos os parâmetros astronômicos desse suposto planeta que foi destruído coincide com o calendário maia, ou seja, eles têm duas contagens de tempo, uma na Terra e uma nesse outro planeta. E quando alguém pergunta para eles, qual a sua idade? Ele dizia, olha, aqui ou lá? Porque lá a contagem era diferente. Então, isso é muito estranho, muito curioso, porque a gente não consegue fazer um calendário de um planeta sem estar nele, porque você tem que fazer os cálculos astronômicos e tal, dos dias, das noites, né? Das estações do ano. Então, é uma coisa que... E eles tinham essas medidas que ficam curiosas em relação a isso. É algo que está perdido e tem que ser resgatado. Agora, quando os espanhóis invadiram lá e queimaram tudo e destruíram muita coisa do Códice Maia lá, dos desenhos deles lá, das inscrições deles, mas eles não destruíram tudo. Muita coisa ficou lá no Vaticano, ficou na Europa, ficou guardado e, aos poucos, vão sendo revelados. Que ano foi esse livro? Foi editado em que ano? Fiquei curioso agora em relação à data. Isso, olha aqui. Ele é de... Porque eu li... Eu li Von Daniken. Outro livro de Von Daniken eu li nos anos 70. Ele é condenado... Isso aqui é a década de 70 também, né? É a década de 73, se não me engano. O que ele escreve... Ele faz aquele livro que é uma pergunta. Muita gente coloca em uma situação. Exatamente, é. Eram os deuses astronautas? É uma pergunta. São mais de 350 perguntas que ele faz lá dentro. E é bom lembrar que ele criou, inclusive, há um museu na Alemanha de Erich Von Daniken. Isso. Eu já tive... Eu acompanho. Depois, ele escreve um livro, fazendo correções. Ele pergunta, inclusive, o livro. Será que eu estava errado? E ele escreveu esse livro. Eu li esse Erich Von Daniken também e não conhecia esse. Esse aqui é uma relíquia realmente... O dia em que os deuses chegaram. Não vai encontrar fácil esse livro, gente. Talvez em Cebos. Na verdade, é uma referência exata a quando algumas entidades superiores chegaram na Terra e começaram a, digamos, instruir de uma forma mais profunda o povo maia e todo o povo da Terra. Isso é um spoiler apenas, somente porque o tempo avança e a gente sabe aqui. A gente tenta compilar tudo num tempo muito curto. Isso, isso. E aí, por acaso, achei aquele livro daquela professora lá. Francisca Vasconcelos. Não esqueço o nome, mas... Francisca Vasconcelos de Basto Cordeiro. Não é Bastos. É Basto. É. Francisca Vasconcelos de Basto Cordeiro. Um livro impressionante. Sensacional. Aí, o que a Francisca falou lá? Bem, que o Tupi, quando os padres chegaram aqui, o Nóbrega, com o outro padre que acompanhou ele, lá dos portugueses, da Companhia de Jesus, eles perguntaram como era o nome daqui. O Brasil já era conhecido como Terra das Palmeiras, Terra dos Papagaios, tinha vários nomes. E era conhecido muito antes. O Brasil e as Américas ficaram muito tempo sendo ocultados pelos povos do Velho Mundo. Todo mundo sabia que existia aqui, mas ninguém queria dizer onde era. Já aparecia em mapas de 1435, por exemplo. Muito antes do descobrimento, já se sabia da existência aqui. E ela fala uma coisa interessante nesse livro, que o Colombo não era genovês. Ele era português e ele escondeu isso a vida inteira. Ah, ele era português. Era português e ela fala lá que é fácil de provar isso. É que ele mesmo negava a sua... Porque o português era mais afoito, sabia de tudo, então ele não podia dizer que ele era português, que ele sabia de tudo, que tinha que ser... E aí ele já sabia que ia ter aquela terra lá. Ele herdou do pai dele mapas antigos. É bom assistir o filme dele, é muito bonito. A Descoberta do Paraíso, com Gerard Depardieu. É um filme fantástico e conta de uma forma bastante séria o que aconteceu. Agora veja bem, os jesuítas perguntaram o nome daqui, como é o nome dessa terra de você? Eles responderam em Tupi, Tupi-Guarani. Aqui chama-se Tupã-Querê-Tã, que significa terra de Quera. Quem é terra de Quera é a mãe de Tupã. Veja bem, eles residiam onde moravam, onde residia a mãe do deus deles, que era o Tupã. E que se refere também a um herói do dilúvio bíblico, de toda uma mitologia que também cita o dilúvio bíblico e a origem deles. A origem de duas irmãs, uma Guaraciava, que deu origem aos Guaranis, e outra Tupinambá, que deu origem aos Tupis. Então uma ideia bastante interessante. E outro caso que eu vi lá, Saí-Hara, mar de areia. Saí-Hara é a origem do nome Saí-Hara, mar de areia, dunas de areias, como se fossem pequenos desertos, pequenos cordões de dunas. Então eu nunca tinha visto isso aqui, né? É o irmão, qual é o... Saí-Hara. Isso é Tupi-Guarani, é? É, que significa Saí-Hara. Ou é Tupi-Guarani ou é uma língua lá que ela relaciona também com o Tupi aqui. O provável é que algum povo que viveu aqui na América do Sul é mais antigo do que os egípcios, do que os mesopotâmicos, do que os chineses, do que todo mundo. E daqui partiram para lá. Esse aqui é o grande segredo que ainda vai ser revelado. Agora, e eu trouxe hoje também aqui, Robson, algumas sugestões de temas, né? Que aí os ouvintes queiram esclarecer. A gente já só querendo agostar a curiosidade de vocês. Eu queria, inclusive, que você no final, antes aqui no final da nossa conversa, que eu vou colocar, me autorizar se eu vou pegar aquele, o link do PDF e colocar no meu Facebook. Claro, desse livro. Isso, para que vocês possam, de onde a gente está tirando esse material? Porque você não vai encontrar o livro fácil. Mas ele encontrou o PDF. Foi um trabalho da pessoa que fez, fotografou todas as páginas, digitalizou, gente, para fazer. E ela cita, a Francisca cita o seguinte, ela cita umas moedas que foram encontradas aqui na América do Sul. E ela viu essas mesmas moedas lá no Novo Mundo, nos museus importantes, no Museu do Louvre, no Museu Britânico. Essas moedas. Umas moedas semelhantes. E ela tinha mandado fazer a mineralogia, a metalografia, para saber de que é feito as moedas. E aí deu uma liga. Meu pai era relogioeiro, meu pai trabalhava com isso, com derreter ouro, derreter prata, fazia essas ligas. Era uma liga, gente, de platina, alumínio e cobre. Os três metais derretidos e misturados. Isso não existe lugar no mundo, essa liga. Essa liga. E estava uma moedinha disso aqui e uma moedinha disso que foi encontrada aqui e que foi levada para lá, para o Velho Mundo. Veja bem, né? E algumas também foram encontradas lá com a mesma composição mineralógica. Então, há uma relação profunda que nos une, de uma forma bem distante no tempo, a essas grandes civilizações do Velho Mundo. Como é que é o título do livro? Brasilidades. Brasilidades. Isso. Então, olha, existe o PDF. Se pesquisar no Google, vai encontrar o PDF. Claro, só bota Brasilidades e botar o nome dela. Uma das primeiras coisas que aparece. Francisca? Francisca Vasconcelos, de Basto Cordeiro. Aí você bota Francisca Cordeiro, Francisca de Basto Cordeiro, Brasilidades PDF, aparece lá. Se você teve dificuldade agora, eu vou colocar no meu YouTube e vou colocar também lá no Facebook essa conversa aqui com o professor Sérgio Benha, para que você possa... Aqueles que têm curiosidade, lógico, porque há muito preconceito. Isso. É aquele que você falou no início da nossa conversa de hoje. Ah, e dilúvio, gente, quantas vezes a Terra já foi remexida e voltou. Eu digo sempre. Eu estou levantando isso, Robert. Foram sete dilúvios. Apenas de 13 mil anos para cá, teve o maior. Na verdade, foram transgressões marinhas. Foram ciclos, né? A Terra encheu de água uma vez, 13 mil anos. Aí depois encheu novamente em menos, com menos amplitude, em 8 mil, depois 6 mil, depois 4 mil. Então nós tivemos vários episódios, pelo menos 5, 6 ou 7 episódios de inundação. A primeira foi global. A segunda já foi parcialmente global e foi diminuindo. Por isso é que há essa confusão. Será que inundou tudo? Será que não inundou? Será que o dilúvio foi parcial? E a gente perde muita coisa quando é preconceituoso dessa forma. Eu comecei a ler o livro, achei fantástico. Aí começa a falar de Atlântida. Começa a falar de dilúvio. Se você for preconceituoso e deixar de ler o livro só por causa disto, você vai perder tudo de importante que o livro tem a oferecer. Gente, nós temos fendas na Terra e a gente sabe disso. Mindanal são mais de 11 mil metros de profundidade. Então quando a Terra, quando se abre o vento da Terra, coisas desaparecem. A Atlântida pode ter acontecido. E não estou querendo ser profeta aqui do Apocalipse, mas na Califórnia, onde está o Vale do Silício, olha aí a coincidência absurda. Pode ser uma viagem aqui do Locutor. Mas aquilo que aconteceu com o Atlântida pode acontecer no futuro com o Vale do Silício. São vários municípios na Califórnia. Na Califórnia existem placas tectônicas que estão se movendo. E tudo indica que nós teremos ali um grande terremoto, um cataclismo ali. E o que vai acontecer com esses municípios? Quer dizer, esse mesmo local, onde o centro, digamos assim, dos humanos, que são especialistas em criar coisas e tal, pode ir para o fundo de novo. Aí daqui a um tempo ninguém vai lá saber. Daqui a o quê? Daqui a cinco mil anos talvez a gente não saiba para onde foi o Vale do Silício. Eu não quero ser profeta do Apocalipse. Mas é mais ou menos assim. O Japão também passa esse risco, esse mesmo problema. O Japão pode ser, digamos, sucumbido geologicamente de uma hora para outra. E essas catástrofes mundiais há muito tempo atrás realmente apagam quase todas as evidências dessas civilizações antigas. Mas é claro, vai ficar sempre um vestigiozinho, outro ali, outro ali, para que se possa resgatar. Eu tenho um minuto só. Isso. Aí eu vou dar aqui alguns temas aqui. Olha, algumas palestras minhas que eu posso dar. A saga Anunnaki e a origem e o destino da humanidade. É um problema lá dos sumerianos. Sumerianos. É. O Caibalion. O que é Caibalion? O que é Kabbala judaica? Olha, descobri que eles são cheios de... Eles são os povos que mais fazem simpatias. São o pessoal lá dos hebreus. Bem, fiz um trabalho também interessante sobre o tarot. A sabedoria mágica, filosófica e científica do deus Tote. O tarot é a coisa mais profunda. É o resumo de todo o hermetismo. De toda a ciência oculta. Está nesse joguinho que ninguém sabe o que é. Ninguém se interessa. E que não é jogo também. É um oráculo, na verdade. O tarot. Falamos também no dilúvio, né? De impactos meteoríticos, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Chuva de pedra do céu é impacto meteorítico, né? Um outro assunto fantástico. O alasca. A planta mágica da Amazônia e o Santo Daime. Um outro assunto também que... E você disse que é uma criação? Do maranhense Irineu Serra. O nome correto dele. Isso. Irineu Serra. Maranhense de São Vicente de Ferre. E que teve contato, na época, com um dos grandes magos ocultistas do mundo e da Inglaterra. Por isso que ele foi um cara bastante culto, né? Tem a questão do culto vodum e da zumbificação. Esse também é um tema fantástico, né? A arqueoastronomia, a história do povo tupi, né? A história relatada por Ludwig Schoenhagen, né? A história também das possíveis pirâmides brasileiras, do livro chamado A Crônica de Acacor, de um autor alemão. E um assunto interessante também que já trouxe aqui. Eu estava no museu lá de Coimbra, numa parte não visitada, numa parte reservada do museu de Coimbra. E vi um boneco, várias coisas de índio. Eles estão querendo, Robson, devolver essas coisas para os índios. São objetos sagrados que foram levados daqui para lá. E fazem falta, claro, aqui para os índios. Eu vi um bonequinho, gente, um bonequinho de branco, pequenininho, que ninguém sabia o que era. De repente, tem uma daquelas roupas de índio, de rituais e tudo, de palha. E de repente, um pequenininho branco. Ninguém sabia o que era. Provavelmente, esse bonequinho branco, pequenininho, chama-se Beppe Cororote. É um relato de um suposto guerreiro das estrelas que desceu do céu e que também influenciou em toda a cultura dos índios caiapós amazônicos. Então, a gente tem muita informação interessante e gostaria de compartilhar essas coisas com as pessoas. Eu vou pedir depois que eu vou colocar, inclusive, o teu e-mail, dessa vez, nesse vídeo. Eu vou colocar o teu e-mail para que o pessoal possa fazer contato contigo. Ok, claro. Tá certo? A gente vai ter tudo estourado, mas a curiosidade de vocês esperemos aguçar cada vez mais toda sexta-feira. A gente vai cuidar. Vale, volta. Já, já. Obrigado, mestre. Beleza.